Olá! Se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber se o afiliado 1010 funciona, vale a pena, né? Se é bom. E eu vim aqui pra te mostrar a página oficial do afiliado 1010 e tenho dois avisos importantes pra te dar e por isso que eu já entrei aqui na página de venda. Por quê? Porque o afiliado 1010, assim como outros cursos aí, né? É copiado. Então já tô te mostrando aqui o site oficial, que é o que eu deixei aqui no link. Depois tu vê, não vê agora. Fica comigo até o final do vídeo pra ver se o afiliado 1010 vai funcionar pra ti ou não, se tu não vai perder dinheiro, tá, pessoal? Então deixa eu te mostrar aqui, já deixa o teu like aí, o que é o afiliado 1010, tá? É um método, tá, que o pessoal tá conseguindo renda extra e tem afiliados aí já vivendo disso, que é vendas na Shopee. Tu tem como ganhar dinheiro, né, sem investir nada na Shopee. E aqui no vídeo abaixo, ele vai te explicar como ele faz isso, tá? Então é uma oportunidade pra empreendedores digitais que ele quer ter mais uma renda extra, pais e mães que procuram renda extra, pessoa que busca trabalho sem investir, tá, pessoal? Só que aqui tem gente que conseguiu transformar isso, tá, em renda oficial. Então aqui tu vai ter uma nova ferramenta americana, tá, que é um imã de dinheiro. Aqui tem o depoimento do pessoal que já ganha, tá, já ganha dinheiro com esse método aqui, tá? E quem é o produtor do afiliado 1010? É o José. O José, ele é formado em publicidade, ele tá desde 2015 já nesse ramo e por isso ele fez esse curso pra te dar essa estratégia. Ao adquirir o afiliado 1010, tá, tu tem que colocar um e-mail válido, tá, pra te não ter o problema de depois ter que correr atrás. Coloca um e-mail que tu já utiliza e cuide ali pra não digitar errado. Além de tu adquirir, tá, o afiliado 1010, tu vai ter bônus, o bônus 1, tá? Como tu vai conseguir mil inscritos pra monetizar o teu canal rápido. Bônus 2, Instagram vencedor, pra quem trabalha com Instagram. E bônus 3, afiliado profissional. Tu vai aprender a escalar tua venda, tá, e faturar mais. Às vezes tu é afiliado um tempão, eu passei por isso, né, trocando estratégia e não conseguia vender. Então as inscrições aqui tá aberta, tá, é por tempo limitado esse desconto aqui. E eu tô deixando aqui a página pra te entrar nela e ver os depoimentos. Por que que eu disse que talvez o afiliado 1010 possa não funcionar pra ti? Pessoal, ao adquirir o afiliado 1010, tu tem que colocar em prática os ensinamentos aqui do José no curso. Porque senão, tu não vai faturar. Não adianta tu adquirir, tá, nem adianta tu botar dinheiro fora se tu vai adquirir o curso. E não vai, primeiro, estudar, demandar um tempo por dia pra estudar. E segundo, aplicar nenhum nem outro somente vai dar certo. É os dois. E daí pra frente o caminho a seguir. Aí o afiliado 1010 vai funcionar pra ti de verdade, beleza? Vou deixar aqui na descrição o link oficial e no primeiro comentário. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.